Gente, olha de girinho que tem aqui. Tudo isso que tem é girinhos. Olha ali. Vou tentar pegar um pra ver o estágio, porque eles já estão de crescimento. Não é rã, tá? E nem, tipo assim, não é criação. Nossa, não sei, criaram por aí mesmo, mas também não sei se é rã, não sei se é sábado. Olha, já estão bem grandinhos. Daqui a pouco já vai sumir a cauda e já vão crescer os pés, as patinhas. Olha que monte. Ainda não tem sinal das patinhas, só a cauda que engrossou. E é milhares, mas é milhares. Olha como se mexe no mato. Olha. Olha. Milhares e milhares. Olha como fé. Ali também, olha. Podia ser rã, né? Se fosse rã, ia ser uma belezura. Eu bem que gosto. Mas, mais provável que seja sapo mesmo. Aqui é muito difícil rã. Se sair pra caçar outro dia, eu não consegui pegar nada. E aí